Fala galera, beleza? Agora aqui para concluir essa parte de viga de travamento que eu acabei de concluir na verdade. Então lembrando, tem alguns vídeos aí que eu estou falando a respeito disso. Lembrando que eu fiz aos poucos também, então simplesmente eu utilizei essa armação ou caixaria maior e aquela menor que está ali. Então mais ou menos aqui tem, digamos, 3 metros e ali algo em torno de 1,40m, 1,50m. Então eu fui fazendo aos poucos. Então a princípio eu fiz esta, esta parede só ali, que seria mais simples. Depois foi feita essa, que já era questão de... A própria viga de travamento vai ser o limite das janelas, beleza? Então depois eu fiz só esta, fiz só esta e por fim fiz essa última, que seria provavelmente a mais complicadinha, porque ali tem um vão livre considerável. Então enfim, dá para perceber que ela está um pouquinho... Digamos que ela deu uma empenadinha assim, mas ali é a viga só. Depois no arremate deixo isso bem no esquadro. Aquela ali foi feita dois dias atrás, foi feita na terça-feira, hoje é quinta. Então quando é assim, não é o ideal tirar o escoramento no dia seguinte. Até no caso eu tirei ali, mas eu vou deixar com escoramento no meio ali, porque pode perceber que enfim... Foi porque choveu, mas ela ainda está um pouco úmida. Então eu vou deixar com escoramento até que ela esteja bem seca. Mas nesse ponto já não tem perigo. Só não se pode fazer o desenformamento no dia seguinte. Entendeu? Porque se ela tensionar um pouquinho, ela vai apresentar trinca. Então deixa pelo menos dois dias. Como foi o meu caso, eu fiz na terça de manhãzinha, então ficou quarta. Hoje é quinta de manhã. Então está ali, mas ficou bom o resultado. E como eu disse, você pode ir fazendo aos pouquinhos as coisas também, que dá certo. O mais importante do que ser rápido é ser contínuo, beleza? Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?